E disse-lhe Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais, boa quarta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente é sim de verdade. Obrigado Senhor pela noite, feliz pelo dia. Obrigado por tudo que tu tem nos dado gratuitamente. Senhor, nesse momento especial eu te peço sabedoria, humildade, prosperidade, paciência e principalmente Senhor, a presença dos teus anjos para nos ensinar o caminho a seguir. Nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Máximo respeito. Shalom Adonai.